Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui de número 7 da Olimpíada de Química do Rio Grande do Sul, modalidade EM1, a prova de 2015. Então vamos lá. Uma substância considerada tóxica se quando ingerida, inalada ou em contato com a pele, produzir quaisquer perturbações orgânicas, que podem ou não ser de gravidade extrema, ocasionando consequências imediatas ou tardias, inclusive fatais. A tabela abaixo mostra algumas substâncias e os efeitos de sua toxicidade. Aí está lá, a substância e os efeitos, se você quiser dar um pause, dar uma lida, fique à vontade. Bom, então vamos lá. Baseado nessa tabela, assinale a alternativa que relaciona corretamente a possível fórmula química com o seu efeito. Então essa é uma questão que a gente tem que fazer a análise das alternativas para poder achar qual é a resposta certa. Bom, então aqui a gente trabalha com a parte de nomenclatura de sais e é justamente o que eu vou mostrar aí, não somente de sal, mas, enfim, da nomenclatura das funções inorgânicas. Bom, então vamos começar aqui, né? Aqui nós temos o K2CrO4. Então qual seria o nome desse sal? Então isso daqui seria classificado como sal e o nome dele seria justamente o quê? Cromato de potássio. Marcelo, como que você sabe que é o cromato de potássio? Porque aqui eu tenho justamente o íon cromato. O íon cromato, ele é esse aqui, ó, CrO4, né? De carga menos 2. Então esse daqui é o íon cromato. Deixa eu só dar uma dica para vocês, eu até separei aqui. Porque essa parte de nomenclatura geralmente é um pandemônio para os alunos. E o que que acontece? Você pode, isso, eu estou aqui com uma tabela na mão, tá? É, vou até mostrar aqui, cara, eu não sou pago para fazer isso não, tá ligado? Mas eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho uma tabela aqui de uma das escolas que eu trabalho, que é da Editora Positivo. E nessa tabela periódica, que é um material mais para estudo mesmo, né, cara? Não tem nada para, assim, isso aqui para prova você não usa. É uma tabela que tem, tipo assim, a nomenclatura, sabe qual é? Dos ácidos, aí mostra quais são os ânions, tá ligado? Aí tem, pô, tem várias dicas aqui, ó. E esse tipo de material, cara, se vocês procurarem na... Não estou falando o material da Editora Positivo, tá? Entenda bem, eu não estou falando que se você procurar na internet essa tabela da Positivo, você vai achar. Não sei se você acha. Mas, assim, essas tabelinhas aqui, ó, de ânions e tal, olha lá, tá vendo, ó. Ácido hipocloroso, aí ele mostra o nome do íon. Isso daí você, esse tipo de tabelinha, assim, vocês acham na internet. Então, se vocês digitarem aí, ó, tabela de ânions, tabela de cátions e tal, com certeza vocês vão achar, tá? Então, fica a dica aí para quem estiver estudando. Então, o cromato de potássio, né, que é o K2-CRO4, ele tem essa fórmula aqui, o ânion. Então, a gente já identifica logo qual é a... Então, assim, você que está se preparando para alguma prova um pouquinho mais complexa, É, uma... mais uma dica que eu dou para você é assim. Pega essa tabelinha, procura meio que gravar o nome dos ânions, entendeu? Tem muito professor que fala assim, ah, mas é, o aluno não tem que gravar, o aluno tem que entender. Sim, você tem que entender, mas entenda bem, a gente está trabalhando aqui com uma situação que é uma Olimpíada de Química, tá ligado? Então, a gente está pensando aí numa alta performance. É óbvio, a compreensão é importante, mas se você já tem um bagulho meio que de cabeça, você já ganha tempo, tá? Então, esse daqui seria, no caso, o K2-CRO4, seria o cromato de potássio, tá? E também existe, existe também, que é muito famoso, que é o dicromato de potássio, que é o K2-CR2-O7, tá? Então, esse daí também é muito famoso, o dicromato de potássio, né? Que ele tem o ânion CR2-O7, né? Carga menos 2 aqui, que seria o ânion dicromato, beleza? Então, fica a dica aí. Então, vamos lá. Na letra A, ele disse que o cromato de potássio causa a hipotensão. Aí você vai lá e vai ter que voltar, ó. Substância com cromatos e dicromatos, ó. Hepatite e ulcerações. Então, pô, aqui tá dizendo que causa a hipotensão, então não rola. Então, a letra A, eu já posso descartar, tá? Então, assim, a ideia é, se o cara vê a letra A, vê que já tá errado, ele pula pra letra B. Mas, ainda assim, eu vou continuar mostrando aqui pra vocês que a ideia do gabarito comentado é trazer o conteúdo aí pra galera. Então, aqui nós temos a fórmula FSL3. Qual que seria aqui a nomenclatura desse cara? Esse daqui seria, deixa eu botar aqui. Aqui, no caso, nós temos mais uma vez um sal, o nome dele seria cloreto de ferro 3, tá? Ou cloreto férrico. Então, aqui o número de oxidação do ferro, se eu quiser calcular, então eu vou botar aqui X, né? Aí, aqui X e aqui o nox do cloro seria menos 1. Aí, eu ia fazer lá, ó, X menos 3 é igual a 0, X é igual a mais 3, tá? Então, o ferro, ele tem uma variação de nox 3, né? Ou nox 2, beleza? Então, existem essas duas variações aí. Então, existe tanto o FSL2 quanto o FSL3. A única diferença é o número de oxidação do cloro. Mas vamos lá, vamos ver se aqui tá certo, ó. O cloreto férrico vai gerar taquicardia. Então, olha só. Vou procurar aqui. Ó, cloreto de amônio, ó. Sai de ferro. Taquicardia e colapso. Pô, aqui estaria correto, né? Aqui daria errado. O NaNO2. Aqui nós temos o ânion, que é denominado nitrito, tá? Então, nós temos o NO2, de carga menos 1, que é o nitrito. E também existe o NO3, a carga vai ser menos 1, que é o íon nitrato. Beleza? Como eu falei pra vocês, nessas tabelinhas eles mostram todos os íons. Então, aqui nós temos o nitrito de sódio. Então, olha só. Olha lá. Nitratos e nitritos geram hipotensão e dilatação dos vasos sanguíneos, ó. Porra, a hepatite não tem nada a ver, broli. Então, o único que tá correto aqui seria o cloreto férrico. O restante anula aí a possibilidade da letra A. Na letra B, o que nós temos? Nós temos essa fórmula aqui, CUS. Então, como que seria o nome dele? Então, o CUS, a gente vai ter o quê? Mais uma vez, a gente vai ter um sal, né? E aqui, o enxofre, ele vai ter número de oxidação menos 2. E aqui, o cobre teria número de oxidação mais 2. Tranquilo? Bom, e esse número de oxidação do cobre é o número de oxidação máximo. Então, deixa eu falar pra vocês. Essa tabelinha que eu falei pra vocês de ânions eu tenho, inclusive, ela é um ótimo material de estudo, porque ela mostra pra vocês, no caso, os cátions, né? Que tem mais de um número de oxidação. Então, você no cobre, você tem nox mais 1 e o nox mais 2, né? Que seria o cobre... Aqui, tá representado aqui, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem o cobre com nox mais 2. É o estado de oxidação máximo, né? Pro cobre. Então, aqui nós teríamos o quê? O sulfeto. Então, esse ânion é o sulfeto de cobre 2. Ou sulfeto cúprico, né? Cúprico é em alusão ao nox máximo, né? O ícone no final. Bom, então vamos voltar aqui. Aqui nós temos o sulfeto de cobre 2, né? Então, vamos lá. Ó, sulfetos geram depressão respiratória e mau hálito. Então, deixa eu só ver se tem mais algum, ó. Aqui ele fala de sulfato cúprico. Não é o nosso caso, ó. Aqui nós temos o sulfeto. O sulfato é se tivesse esse ânion aqui, ó. SO4, tá? Esse ânion aqui, quando ele aparece, é o sulfato. É meio famoso, né, cara, o sulfato. Então, vamos lá. Só passando aqui para conferir. Então, observem que aqui nós temos o sulfeto de cobre 2, né? O sulfeto cúprico, que geraria depressão respiratória e mau hálito. Então, não tem nada a ver aqui com vômitos verdes, tá ligado? Então, a gente já descarta a letra B. Mas, ainda assim, eu vou continuar. Aqui nós temos um óxido, tá? Que é o famoso trióxido de enxofre. Então, aqui eu tenho trióxido de enxofre. Não vou anotar não que isso é fácil, né? Que também poderia ser chamado de anidrido sulfúrico, tá? Esse cara aqui, se eu coloco para reagir com água, ele forma ácido sulfúrico por essa reação aqui, ó. Então, trióxido de enxofre mais H2O, ele forma H2SO4. O trióxido de enxofre, né, que também pode ser chamado de anidrido sulfúrico, ele vem ser um óxido, tá? E ele tem essa característica, né? Tipo assim, ele reage com base, formando sal e água, ele reage com água, formando ácido, né? Então, esse cara aqui é bem famoso, beleza? Então, o que vai rolar? O trióxido de enxofre, que vem ser um óxido de enxofre, ele causa doença respiratória e irritação ocular, ó. Aqui estaria certo, tá? Se não fosse pelo primeiro, a alternativa B poderia ser potencial estar certa. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui, nós temos o ferro e o bromo. Então, aqui seria um sal, tá? O que que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que o ferro varia de enox mais 2 e mais 3? Aqui, no caso, como eu tenho junto com o bromo, que é o halogênio, é um cara que tá na família 7A da tabela periódica, ele vai ter enox menos 1, né? E o ferro teria enox mais 2. Aí, você cruzando isso, chegaria a FEBR2. Então, aqui nós teríamos o brometo de ferro 2 ou brometo ferroso. Então, deixa eu botar aqui, deixa eu achar aqui. Ó, sais de ferro, taquicardia e colapso. Então, isso aqui é um sal de ferro. Ó, taquicardia e colapso. Ó, aqui tá dentro do padrão. Então, a letra B só não ficou certa por causa da... Do CUS, tá? Que é o sulfeto de cobre. Agora, pulando aqui pra letra C, nós temos essa fórmula aqui, ó. NH4Cl. Então, isso daqui se encaixa na função inorgânica sal. Como que seria o nome desse sal aqui, ó? Cloreto. Então, esse daqui é o cátion amônio, que é bem famoso, né? Então, aqui nós teríamos o cloreto de amônio. Então, quando você tiver, assim, a fórmula de um sal, esse NH4 aqui seria considerado cátion amônio. Então, o cloreto de amônio, a gente tá dizendo aqui na letra C que causa acidose. Então, vamos procurar aqui, ó. Ó, cloreto, ó, aquele digereto, ó, substância cloreto de amônio, náuseas e acidose. Vamos voltar lá. Ó, até agora a letra C pode ser potencial, ser a alternativa pra marcar. Aqui nós teríamos o quê? Ó, lembra lá do SO4 que eu tinha falado? Aqui nós temos o grupo sulfato. E aqui o cobre, ele vai estar com qual número de oxidação? Então, aqui nesse caso, o NOX do cobre vai ser mais 2. Como é que você sabe, Marcelo? Porque o ânion sulfato, ele tem carga menos 2, né? E o cobre, que eu não sei, ele poderia ser mais 1 ou poderia ser, no caso, mais 2. Só que, vamos supor que ele seja mais 1. Aí, quando você cruzar esses valores aqui pra poder descobrir a fórmula, você teria Cu2SO4, o que não é o caso daqui. Aqui a gente tem CuSO4, que é o sulfato cúplico. Por que aqui seria o NOX mais 2? Porque quando você cruzar, você ia chegar a isso daqui, ó. E aí você ia ter que simplificar esses índices aqui, ficando CuSO4, beleza? Bom, então, ele diz aqui que o sulfato cúplico causa depressão respiratória. Então, vamos ver aqui, ó. Sulfato cúplico, vômitos verdes e hemólise. Hum, não rolou. Então, aqui, ó. Já cagou a letra C, mas vamos continuar. O H2S causa pneumonia. Então, o que acontece? Como que é o nome desse cara aqui? Então, esse cara seria chamado de... Então, esse... Aqui, no caso, eu teria o sulfeto de hidrogênio, né? E se esse cara tiver em solução aquosa, né? Se tiver formando solução aquosa, eu vou chamar de ácido sulfídrico, tá bom? Então, aqui nós temos o sulfeto de hidrogênio, né? E aqui ele coloca como o ácido sulfídrico. Então, ele diz que causa pneumonia e deficiência de oxigênio nos órgãos e tecidos. Então, aqui ele não especificou, né? No caso, se está em solução aquosa ou não. Mas, no caso, aqui a gente vai considerar como pneumonia. Enfim. Então, aqui eu tenho dois nomes possíveis, tá? Então, poderia ser sulfeto de hidrogênio ou ácido sulfídrico. A questão acabou não dando muito parâmetro para você saber se seria em solução aquosa ou não, tá, gente? Mas, ainda assim, eu falo para vocês que por causa da letra C, então, meio que o H2S aqui, a gente meio que... Como eu falei para vocês, a gente fica meio sem padrão para poder fazer análise, mas, ainda assim, seria mais provável que a questão está levando em consideração o ácido sulfídrico, tá? Mas, se fosse fácil, o sulfídrico está valendo, tá? Pneumonia. Enfim. Mas, vamos lá. Vamos para a letra D agora, ó. Aqui nós teríamos, ó, lembra lá, ó, sulfato. E aqui o ferro, gente, ele vai entrar na mesma abordagem do cobre, ó. Aqui, no caso, o ferro está com NOX mais 2. Então, aqui eu teria o sulfato e o ferro... Sulfato de ferro 2 ou sulfato ferroso, né? Então, ó lá. Ó. Aqui eu poderia considerar como o quê? Sais de ferro, tá vendo? Ó, taquicardia e colapso. Então, isso aqui é um sal de ferro, ó. Então, aqui estaria certinho, ó, taquicardia. Aqui nós teríamos o cloreto de amônio, que a gente já viu anteriormente, causando náuseas. Vamos voltar lá? Ó, náuseas e acidose, ó. Está dentro do padrão. Agora, aqui, ó, nós temos um óxido de enxofre, né? Que, no caso, aqui seria o dióxido de enxofre ou anidrido sulfuroso. Ele diz que causa doença respiratória e irritação ocular. Cara, tá falando que causa maólito. Então, a letra D ficou cagada. Então, só resta a letra E. Vamos marcar logo ela aqui. Então, vamos ver, ó. Aqui nós teríamos o ânion nitrato, né? Que é esse NO3K. Então, nós temos o nitrato de potássio. Então, vamos lá. Ó, nitratos e nitritos causam hipotensão e dilatação dos vasos sanguíneos, ó. Então, hipotensão, hipotensão, tá valendo. Então, aqui estaria certinho, ó. Aqui nós temos o sulfeto de sódio, que é mais um sal, né? Sulfeto de sódio, ó lá. Sulfetos causam depressão respiratória e mau hálito, ó lá. Depressão respiratória, opa, tá dentro do padrão. Aqui nós temos, ó lá, lembra que eu mostrei pra vocês lá no início, lá da aula, o dicromato, aqui, ó. Aqui nós temos o dicromato de sódio. E ele diz lá que os, ó, os cromatos e dicromatos causam hepatite e ulcerações, ó lá. Hepatite. Então, a letra S seria a alternativa correta, tá bom? Então, assim, você que tá se preparando pra alguma Olimpíada, pra alguma parada, essa parte de nomenclatura, ela é um pouquinho chata, mas ela é assim, você tem que exercitar direto, tá? E acontece que a galera que exercita direto, eles meio que já decoram essa tabelinha aqui, eles já acabam decorando. Então, se você pensa em fazer algum tipo de prova do gênero, eu recomendo, tenta fazer uma tabelinha dessa, aí coloca pra você estar em contato direto com ela, pra você poder não passar aperto em situações como essas que são comuns. Agora, uma outra dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Geralmente, questões... Assim, entenda bem o que eu tô falando. Eu não tô falando que todas as questões vão ser desse jeito, beleza? Eu não tô falando que sempre vai ser assim. Preste bastante atenção. Eu observo que, geralmente, questões em que você tem que analisar as alternativas, geralmente essas alternativas que estão pra gente marcar, elas estão lá pro final. E eu quero enfatizar mais uma vez, que eu não tô falando que todas as questões que você pegar na sua vida sempre serão as últimas, tipo letra E, letra D. Não. Mas eu tô falando que normalmente acontece isso, porque o pessoal que elabora a questão, ele pensa assim, pô, o cara vai começar pela letra A. E aí, o que que acontece? Ele vai começar pela letra A, e ele vai perder um tempinho até chegar a letra E. Então, a dica que eu dou pra vocês é, quando você tiver uma situação em que você tem que fazer um teste com as alternativas, começa lá pelo final. Porque você... Porque, assim, pode ser... Eu não tô... Não tô... Não tô querendo falar que sempre vai ser assim, mas pode ser que você acabe ganhando tempo, tá bom? Agora, não é pra virar pra mim e falar assim, pô, Marcelo, eu fiz uma prova, e essa prova que eu fiz, era pra eu fazer um teste com as alternativas, e a letra A, que era a alternativa correta. Pô, eu perdi tempo. Mas é o que eu tô falando pra vocês. Eu observo que muitas questões, elas seguem esse padrão, tá? Então, fica a dica aí, se você depois, à medida que vocês estiverem fazendo exercícios e tal, começa a reparar isso que eu acabei de falar, tá, gente? Bom, então é só isso, galera. Espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado de alguma forma. E se por acaso eu consegui lhe ajudar, não deixe de curtir aí o vídeo, se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as atualizações, e se você puder, compartilha aí pra que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abração, galera, e até o próximo vídeo.